Olá, você está no Artes na Cidade, um programa sobre arte e artesanato. Hoje o nosso assunto é o barro. Vamos falar das panelas e aprender a reciclar uma telha de barro. O Artes na Cidade está entrando no ar. As panelas de barro são sem dúvida nenhuma o artesanato mais famoso do Espírito Santo. É um trabalho que exige força e carinho, habilidade e paciência. Veja a reportagem. A panela de barro, nosso mais tradicional artesanato, tem origem indígena. A produção das panelas se concentra aqui em Goiabeiras, Vitória. São as mulheres as principais artesãs. O que é a vida de artesã para a senhora? Para mim, eu gosto, porque eu gosto do que faço, eu amo o meu trabalho. Gosto muito. Para mim é uma maravilha. É um distraimento, além do tutu, é um distraimento para a gente. Não tem vontade de parar? Não, não. Só quando Deus achar que eu devo parar. Desde os 10 anos, mais ou menos, que meus pais faziam, minha mãe fazia, minha mãe ajudou, minha mãe ajudou meu pai a criar a gente com as paradas do barro, eu já faço. Estou com 68 anos, né? Aí já estou há mais de 50 anos. Mais de 50 anos fazendo panela, não cansa não? É, de cansar canso. Trabalho canso, mas a gente fazendo com prazer o que gosta, a gente fazendo o que gosta, o cansaço depois passa. Tudo aqui vem do meio ambiente. A base é o barro. É de um tipo único que só é encontrado no Vale do Mulembá, no bairro Conquista. É o único lugar que tem um barro que serve para fazer a panela de barro. Em outros locais tem barro parecido, mas para nós não serve. As panelas são todas feitas à mão, com ferramentas simples. O acabamento, por exemplo, é feito com pedras de rio. Para que servem essas pedras? É para fechar os poros e dar o lisamento na panela. Que bacana. E elas são especiais? Elas são de onde? Do rio, de cachoeira. Porque aqui a gente não vê, mas tem buraquinho, miudinho, que dá o nome de bolha. Então tem que fechar com a pedra para poder ir para a fogueira. É muito difícil de fazer. A gente pensa que é fácil, mas não é não. Você pode ver que tem várias pedras, né? E tem vários altos, altos, baixos. Aí você tem que ir firmando a pedra para poder nivelar tudo. Que é aqui que faz o acabamento para poder ir para a queima. É o penúltimo serviço. Sem isso, não pode ir para lá, não. Tem que lisar ela. Entendeu? Porque aqui tem buraquinho que a gente não vê, ó. Aí esses buraquinhos, ela poca lá. Tem que fechar. É boa, porque eles falam que é bolha d'água. O farro deixa a bolha. Quando você faz, deixa o arzinho aqui. Aí eles falam que é bolha. Mas é difícil de fazer, porque a gente não faz com uma pedra só. É muita pedra para trabalhar. Só essa aqui eu usei quatro pedras, tá vendo? Para chegar, nunca cheguei. As panelas prontas, secam o sol e depois são queimadas. Meninice, explica para a gente o processo do fogo de chão. Ali é feito igual um estrado de cama ali no chão, do jeito que está ali, que ele está filmando lá, nós estamos olhando daqui. Aí é colocada as panelas enfileiradas, uma encostada na outra e coberta de madeira na frente e dos lados. E coloca fogo bem na frente da fogueira, coloca o fogo. Vê que as panelas vão verde para a fogueira. Aí chegar ali, elas têm que queimar, sair dali vermelha da cor de telha. Aí é batido lá, aquilo lá que ela está fazendo lá com a vassourinha, batendo lá, é a tinta que é extraída da casca da árvore do manguezal. Para a panela ficar preta, que é o tanino, né? É o tanino, que é extraído da casca da árvore do manguezal. Muita gente só usa as panelas para enfeite, mas as paneleiras garantem que elas podem e devem ser usadas no nosso dia a dia. Nós temos a panela para feijão, que é esse caldeirão para feijão. Temos o peixinho, que é para você fazer um peixe assado, fazer uma lasanha no forno, levar uma salada para a mesa. Temos a panela para muqueca, fizdeira para fazer muqueca. Temos a panela para arroz. Vários tipos de panela nós temos aqui. Temos assadeira, vários tipos de panela. Essas panelas são para fazer comida mesmo, não é para enfeito, não. Quem estiver comprando panela para enfeitar o armário, está se enganando, tá? Porque a panela é para usar, é comida saudável, é comida feita em panela de barro. E me diz, o que se deve fazer com a panela depois que a gente compra? A primeira vez você compra a panela, lava ela, enxuga, unta ela, coloca duas colheres de óleo dentro dela, mexe assim para o óleo sujar aqui aos lados dela, acende o gás e coloca. Só dentro da panela, não precisa fazer com a tampa. Assim que o óleo ferver, você pode tirar ela, botar logo embaixo da pia, abrir a torneira para lavar, que ela não tem risco de estourar, porque ela já teve o choque térmico ali na hora da queima. Ela foi queimada na temperatura de 800 graus, a quentura do fogo, e ela não tem risco de estourar. Aí a panela está pronta para ser cozinhada. Agora, eu mesma, se eu for fazer uma moqueca lá em casa, com essa panela aqui, eu chego em casa, lavo ela, uso sem fazer esse processo. E dá tudo certo. Depois do comercial, faremos um passo a passo reaproveitando uma telha de barro, dessas que sobram em reformas. É muito interessante, não saia daí. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou DISC-100. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. Voltamos. E hoje vamos aprender uma técnica diferente de decupagem com a artesã Giovana Carvalho. Tudo bom, Giovana? Ótimo. E aí, Giovana? O que você trouxe para nos ensinar? Bom, eu trouxe uma telha para a gente trabalhar com material reciclado, que eu adoro focar em reciclagem, né? Então, eu trouxe uma telha e vou ensinar a técnica da decupagem nessa telha com alguns apliquezinhos em madeira, alguns mimos a mais. Eu vou ensinar na telha. Bacana. Vamos lá, que eu já estou curiosa. Como é que a gente começa? Vamos lá. Bom, aqui eu já dei uma demão nessa telha, né? Eu lavei ela, limpei, dei uma lixadinha, mas a lixadinha só se tiver alguma imperfeição. E eu dei uma demão de tinta PVA e agora eu vou dar uma segunda demão, para ela ficar mais perfeitinha, né? No rolo. Tinta PVA comum. Isso, tinta PVA comum. Todos esses materiais são materiais facilmente encontrados. Fácil, é fácil de achar. Aí eu dei uma demão agora, a segunda, para ficar bem branquinha, bem bonitinha. Bom, ela seca rapidinho, tá? Bem rápido. Praticamente já está secando. Aí, é, já está assim, secando. Bom, aí aqui o guardanapo, ele vem com duas películas. Sempre a gente retira essas duas películas. O que o torna mais fininho e mais fácil, né? De trabalhar, não é isso? Isso. Agora eu vou fazer um trabalhinho para poder, em vez de eu cortar, eu vou fazer um picote em volta dele. Aí eu vou utilizar a água para isso. Ah, que interessante. Tesoura, não. A água. Não, aqui nesse caso, a água. Depois vocês vão entender direitinho por que eu não utilizei a tesoura. Lá vamos para um pulo do gato, porque é importante, né? É importante isso. Essas dicas aqui são boas. Bom, agora nós vamos fazer o picote. É um rasgar de levinho, né? É, bem de leve. A gente umedece para poder facilitar esse picote. Giovana, você dá aulas? Dou aula no meu ateliê. Aproveita e diz o telefone aí para a gente. Vamos. Telefone, endereço? Isso. O meu ateliê, ele fica na Avenida Central, de Laranjeiras, em frente ao cartório Antônio Maria. E o meu contato e telefone é 3338-9976. E tem também o Facebook, e tem também o Facebook, Giovana Carvalho, e a página, Ateliê Giovana Carvalho. Facinho de achar. É, fácil de achar. Agora eu vou usar uma cola para decupagem. Essa cola é especial para decupagem? É especial, própria para decupagem guardanapo. Qualquer guardanapo ou tem que ser um guardanapo especial? Qualquer guardanapo. Qualquer guardanapo ou tem que ser um guardanapo especial? Bom, ele costuma ficar um pouco enrugadinho quando a gente cola, tá? Mas a gente tem uma dica boa para isso. A gente pega um saquinho. Aí a gente pega uma sacolinha, de preferência essa aqui que é mais molinha a textura dela. Aí a gente vai passando o dedinho assim de leve. E todas as ruguinhas que ficaram, elas somem. Vai alisando. Isso, elas somem tudinho, ó. É só você ir passando de leve, que não fica uma ruguinha sequer. Essas dicas é que são importantes. Isso, isso que é o diferenciado. Torna o trabalho mais perfeito, né? Próximo um pouco perfeito. Bom, agora, esse fundo aqui, amarelinho, onde está essa gravura, a gente tem que fazer umas cores próximas para a gente ir puxando os tons para cá, para dar a entender que é uma pintura, né? Então, essa é a dica. Uma dica boa. Você vai, eu passo branquinho e vou fazendo umas misturinhas para chegar próximo a esse tom do fundo, aonde está essa gravura. Ah, ó. Tá vendo? Entendi. Por isso vem o picote. Por isso que eu faço o picote ao invés de eu cortar, para dar mais realidade à gravura. Como se ela estivesse aqui pintadinha a mão livre. Ficar aquela coisa menos artificial, mais natural. E a emenda fica perfeita. Sempre antes de fazer um trabalho desse, quando você for escolher um guardanapo, é bom você ir fazer uns testes de qual corzinha que vai casar com o complemento desse guardanapo, para dar essa realidade. Na peça fica parecendo uma pintura à mão livre, ao invés de uma decoupagem. Muito bom. Não é boa a dica, né? Um pouquinho de amarelo, um pouquinho de tinta cor concreto. É, as tintas que você está usando, é branco, amarelo. Amarelo o quê? Amarelo ouro. Cor concreto. Isso. São essas cores que eu fiz o meu teste, que casou muito bem com o fundo desse guardanapo, para dar essa realidade. É, porque aí vai depender do fundo de cada um. Tá vendo? Como está bem próximo. E do efeito que a pessoa quiser dar, né? Exatamente. Não pode demorar muito, porque é uma tinta que seca rápido. Então, essa mescla... Se caso a tinta secar, se eu estiver no meio de um processo, é só você dar uma pitadinha de água aqui na tinta, que ela dá amolecida e você continua o seu trabalho. Porque às vezes você pode demorar um pouco mais, e como você viu, a tinta PVA na telha, ela seca mais do que se fosse na madeira, porque a telha, ela chupa muito a tinta. É, ela absorve. Ela absorve muito a tinta, rapidamente. Por um lado facilita, mas pelo outro você tem que ser mais... Mais ágil. Isso, já estamos terminando esse processo. Você tapa. Não é demorada, como vocês podem ver. Uma coisa tranquila de fazer. Um trabalho de mesclagem, de cores. É um trabalho que mexe com mancha. Isso. É uma peça que vai mais para a linha rústica, né? É uma telha rústica. E a indicação para ela é usar na cozinha, já que está se tratando de um cozinheiro, né? Um cozinheiro aqui passeando de bicicleta, com salsinha, com cestinho cheio de legumes. Na cozinha, na copa. Exatamente. Cai muito bem para um espaço gourmet. Fica muito interessante, fica lindo. A área da churrasqueira. A área da churrasqueira. Bom, aonde a pessoa quiser achar que combina no ambiente da sua casa. uma peça diferente. Focando na reciclagem, que isso é muito importante nos dias de hoje, né? Com certeza. Artesão sempre contribuindo aí com o meio ambiente. Conheço muitas amigas que fazem o mesmo tipo de trabalho. Bom, agora eu vou fazer aqui uma base, né? Porque a bicicletinha está andando em algum lugar. Então, vamos fazer uma base aqui. Uma base. Por onde o cozinheiro está caminhando. Escolhi a tinta verde. Há quantos anos você é artesã, Giovana? Eu sou artesã há 15 anos. Bastante tempo. Isso. E meu ateliê... É prática. É. E meu ateliê funciona há 12 anos, no mesmo local. Bacana. Laranjias. Bom. Mais uma etapa pronta da telha, que é esse fundo, dá esse ar de envelhecido, estilo rústico. Agora, nós vamos para as finalizações. Vamos colocar aqui alguns mimos, para deixar essa telha bem bonita, interessante. Nós temos uma janelinha. Nós temos uma janelinha. Que bonitinha. Gracinha, né? Essa janelinha. Como ela é rústica, uma demão de tinta branca é o suficiente. Porque nós vamos fazer uma pátina nela. Então, uma demão está de bom tamanho. Não precisa cobrir 100%, deixar branquinho, não. Porque nós vamos fazer uma pátina rústica. Esperar secar uns minutinhos. Para a gente fazer a pátina. E com isso, a gente já está aprendendo duas técnicas diferentes. Que agora já entrou a pátina, né? Exatamente. Depois de pintar de branquinho, com a tinta PVA, eu venho com a tinta concreto, com o pincel de cerdas duras. E eu venho arrastando com a mão bem leve. Nada de pesar a mão. Eu só quero uma pátinazinha bem de leve. Só dá um envelhecido na janelinha. E eu vou preparar também um fundo para essa janelinha. Como se tivesse a cortininha por trás. Tudo aqui é imaginação, né? A gente fica imaginando os detalhes. Criando os detalhes. Aí o risco. Bom, então os materiais necessários para a gente fazer essa técnica são a telha, né? Uma telha velha. Isso. Um guardanapo de decupagem. Exatamente. Tintas PVA, branca, que é a base, e as que combinarem com o desenho do guardanapo. Exatamente. Pincéis, um de cerda macia e outro de cerda dura. Exatamente, isso aí. Um paninho para a janela, né? Para a janelinha. Ou outro detalhe que a pessoa quiser fazer. E aí vai depender da imaginação, né? Isso, ela pode utilizar uma renda aqui por trás. Essa madeirinha de janela se encontra pronta, não é? Em casas do ramo, em casas que vendem? Casas do ramo. Inclusive, meu pai que corta para mim as minhas madeiras. Ah, ele faz as madeiras. Meu pai é meu marceneiro. E ele faz assim, ele vende também? Vende, eu vendo também. Ah, tá. Sua mesmo. Então, o material pode ser encontrado no seu ateliê? Pode ser encontrado. Porque tudo que eu invento, eu passo, faço risco e falo, pai, corta para mim. Aí ele vai e corta. E os materiais que a gente sempre tem em casa, né? Tesoura, estilete, faca. Também um rolinho de 5 centímetros, né? Um rolinho pequeno. E cola, né? E cola. Isso. Bom, aí eu vou colocar aqui a minha cortina. A minha janelinha. Passa a cola atrás dela. Eu vou agora terminar a parte nas abas da janela. Fazer a mesma parte, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos esperar secar um pouquinho Nós vamos colocar algumas florzinhas Aqui na janela Que são os detalhes Isso, um ar romântico Ah, uma janelinha com uma cortininha dessa Eu tinha que ter Exatamente Uma jardineira florida E esse cozinheiro, ele está com cara de apaixonado Olha a carinha dele Eu escolho com muito carinho minhas gravuras Porque eu acho que elas fazem toda a diferença Vai passar uma mensagem Vai passar uma mensagem positiva Isso eu acho muito importante Claro E o trabalho da gente, o trabalho artesanal Ele tem que passar Uma mensagem boa Tanto pra gente que faz Quanto pra quem compra Exatamente Agora eu vou botar minhas janelinhas Com a cola quente Cola quente Cola quente, então, é a melhor cola pra essa Pra essa técnica Aí a gente coloca Aí a gente coloca cola quente Pra segurar aqui essa Aba da janela E segura um pouquinho, né? Segura um pouquinho Respeitando o tempo de secar Exatamente Só um pouquinho Ela também é muito rápida Tudo que foi Espera secar Eu vou mostrar Eu vou mostrando o charminho, gente Até os objetos de trabalho dela Devidamente decorados Olha lá Com amor Espia Um baldinho Reciclado Para próprio uso Muito lindo Tá de parabéns Bom Agora nós temos aqui Uma pinha Né? Que eu gosto muito De trabalhar com ela Pra fazer os telhadinhos Ah Pinha Aproveitar que Natal Tá aí A gente encontra muito Dessas pinhas Por aí Você encontra Tanto Nas ruas, né? Em alguns bairros Por exemplo Tem Umas árvores E tem muita Dessas pinhas No chão Você passa Você pega Olha só, gente Se a gente parar E observar A natureza Ela dá A técnica Pra tudo É só parar E pensar Exatamente Isso é uma telha Essa aqui Eu peguei na rua Na estrada Passando Aí dei um jatinho Nela com spray Douradinho Só pra ela ficar Com essas pontinhas Dourada E pra gente fazer Um telhadinho Bem bonito Você pode arrancar Com a tesoura Mesmo As telinhas Nós já tivemos Aqui Quem trabalhava Só com sementes Com folhas secas E na natureza Ela tem, né? Tem tudo A própria natureza Nos fornece Só olhar Com Olhos curiosos Que você vai Acabar descobrindo Essa telha Eu peguei No meu quintal Essa pinha Eu peguei Na rua E por aí vai Bom Aí você Tira uma quantidade Suficiente Que vai dar aí Umas três carreiras Mais ou menos Né? E a gente vai colar Com a cola quente Colocando uma do ladinho da outra Uma do ladinho da outra Isso Colocando uma do ladinho da outra O ladinho da outra Vai virar uma casinha antiga Exatamente Tem cada uma linda, linda, linda Estou fazendo uma agora de Natal Muito interessante Com o Papai Noel na janela Vai ficar muito linda As outras duas carreirinhas Nós vamos embutir por baixo dessa primeira Veja só Vou passar cola quente e vou colocar ela por baixo Encaixando por baixo Tá? Esse é um detalhe importante, viu? Na hora de fazer Pra ficar com a carinha Exatamente Da formação do telhado mesmo Isso Passo cola embaixo E vou embutir ela por baixo da outra Se vocês quiserem fazer mais carreirinha Vocês podem fazer Vocês vão colocar a carreirinha A quantidade de carreirinha que vocês Acharem melhor Até dá a aparência de um telhadinho Isso, até dá a aparência de um telhadinho E eu finalizo essa peça com verniz geral Que é um verniz forte, resistente Bom pra limpeza, né? E no final, o resultado é aquele ali Essa beleza aqui Resultado lindo, maravilhoso Isso, é maravilhoso Deixa eu pegar daqui Pra você poder falar Né? Aqui a gente colocou uns mimos mais na janela Lar, doce lar Né? Isso tudo são criações que a gente vai Com o tempo Vai pegando Perfeito E pra usar ela pendurada Onde você desejar Pendurar ela No ambiente que você quiser De sua casa A gente coloca um pedaço de corda De sisal Que ajuda Aqui você dá um nó Bem reforçado Porque a telha é pesada Sim Tá? O sisal pode ser mais grosso que esse Esse aqui eu dobrei ele Pra ele ficar mais resistente Mas existe sisal Mais grosso Prontinho Olha Bom, esse foi o resultado final Focamos hoje na reciclagem E usamos nossa criação Ficou muito, muito, muito bonito Isso é um trabalho de artista Rico nos detalhes É só a gente ousar Precisa ter medo não Tem que ousar É isso Gente A Giovana Ela faz Essas e outras coisas muito lindas Como a gente estava conversando antes Você gosta muito de fazer coisas Pra quarto de bebê, né Giovana? Faço Meu foco maior no meu ateliê É o decoração de quarto de bebê E as lembranças de aniversário, batizado, casamento Diversas coisas Eu adorei seu trabalho Obrigada Você está de parabéns Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje E lembre-se Toda segunda-feira A gente traz um programa novinho pra você Aqui na GV News A TV da Grande Vitória Até lá Tchau.